Olá, Fabrício Venaccio aqui. Vamos conversar nesse vídeo sobre preguiça. Preguiça, desânimo, zona de conforto, enfim, tudo vamos colocar, tudo mesmo pacote aqui. Nesse vídeo eu vou explicar pra você duas formas, duas técnicas que você pode seguir pra você se livrar disso, da preguiça, do desânimo ou da zona de conforto. Isso é um problema que boa parte das pessoas tem, eu já tive muito isso, às vezes a gente vê ali, poxa, você sabe que se você fizesse determinada coisa seria ótimo, mas enfim, bate ali uma preguiça, uma coisa que a gente não consegue realizar. Então eu vou te explicar aqui como você se livra disso. Só antes de falar aqui as técnicas, eu preciso te explicar por que a gente faz as coisas. É preciso você entender, a primeira coisa que você precisa entender, e aí independente da técnica, mas entender isso aqui pode ser que já mude realmente você já entenda o que você precisa fazer, efetivamente, pra se livrar da preguiça. E é o seguinte, tudo que a gente faz ou não faz, existem somente duas razões, duas razões, ou uma ou outra, e às vezes pode ser as duas, que é tudo que a gente faz ou não, ou é porque a gente percebe um prazer muito grande em fazer aquilo, ou porque a gente quer fugir de uma dor. Ou seja, se eu não fizer isso, vai ser muito ruim. Então, ou eu vou fazer isso aqui porque vai ser muito bom, ou eu vou fazer isso aqui porque se eu não fizer, vai ser muito ruim. Basicamente é por isso, tudo que você faz ou não é por isso. Então, quando você tem preguiça de fazer algo, o que acontece? Acontece, você ou não está tendo prazer suficiente, ou você não está tendo dor suficiente de não fazer aquilo. Basicamente isso. E sempre é, tem coisas que realmente não são prazerosas, tem coisas que não são prazerosas, e não são tão desconfortáveis, mas sempre a nossa mente fica ali, o que vai doer menos quando uma coisa é desconfortável? Como uma coisa, por exemplo, pra quem faz imposto de renda, por exemplo, o imposto de renda é uma coisa, é um saco de fazer, muito detalhe e tudo mais. Então, muitas pessoas, poxa, vai procrastinando, de fazer procrastinando, procrastinando. Mas até que chega um tempo, por exemplo, chegar no último dia, ela sabe que se ela não fizer, ela vai ter um problema enorme. Então, o que ela faz? Ela faz no último dia. Por quê? Senão a dor seria muito grande. Então, a primeira coisa é entender isso. Se você tem dificuldade de fazer uma coisa, por exemplo, eu tenho preguiça pra estudar pro concurso, ou eu tenho preguiça pra criar o planejamento aqui do meu negócio. É por quê? Ou você não tem prazer suficiente nisso, ou a dor de não fazer isso não é muito grande. Então, a forma, as duas formas de você vencer a preguiça, as duas técnicas, são essas. Ou você faz uma coisa, ou outra, ou as duas. Ou você aumenta o prazer daquilo que você quer fazer, você sentir mais prazer naquilo, ou você coloca uma dor em não fazer aquilo, tá? Dando um exemplo aqui também, seria basicamente o seguinte, olha. Imagina que a pessoa tá lá, sentada lá no sofá assistindo televisão, com a maior preguiça do mundo. Basicamente, o que ela precisa pra sair dali? Ou uma oferta, por exemplo, Ah, ô fulano, sai daí porque lá na rua, eles estão dando lá mil reais pra quem chegar lá agora. Nossa, prazer imenso, a pessoa vai sair e vai lá. Ou então fala, fulano, a casa tá pegando fogo, sai daí senão você vai morrer. Ela vai sair também. O que você precisa é isso, tá? Ou uma coisa, ou outra, ou as duas coisas. Agora, como que você faz isso? Primeiro, aqui, como que você aumenta o prazer em fazer algo? Então, você pode fazer isso conscientemente, buscando realmente por que que seria maravilhoso. Por exemplo, o exemplo aqui que eu dei do concurso, seria por que que você quer fazer um concurso? Que tipo de benefício você teria? Ah, a pessoa que quer fazer concurso, ela geralmente tá muito atenta à estabilidade, né? À estabilidade financeira, a ganhar bem e tal. Então, quando você foca a sua mente nesses objetivos, pode ser que o prazer aumente, tá? Mas aí, eu vou explicar aqui pra você uma forma mais simples, na minha visão, de aumentar o prazer, que é usando neuroassociação, tá? Não dá pra eu entrar muito em detalhes sobre neuroassociação aqui, porque senão o vídeo ficaria meio técnico e a intenção não é essa. Se você quiser saber mais sobre isso, né? Sobre neuroassociação e outras técnicas de reprogramação mental, baixe o guia Reprograme Sua Mente, que tá aqui no primeiro link da descrição. Basicamente, a neuroassociação é o seguinte, a gente pode associar qualquer coisa na nossa mente a algo bom ou ruim, tá? Qualquer coisa. Exemplo, cigarro, né? Muitas pessoas são fascinadas com cigarro, ela vê o cigarro e sente um prazer muito grande. Outra pessoa vê o cigarro e odeia, né? Não pode nem ficar perto de alguém que fuma. Por quê? Neuroassociações diferentes, tá? Então, pra você associar prazer aquilo que você quer fazer, o que você vai precisar fazer é o seguinte, olha. Você vai ter que deixar a preguiça um pouco de lado e fazer pelo menos uma vez. Uma, duas, três vezes, poucas vezes. Ou seja, em vez de você pensar assim, olha, exemplo aqui do concurso. Nossa, eu vou ter que estudar durante 30 dias? Não. Você pensa o seguinte, eu vou ter que estudar durante três dias. Três dias é mais fácil pra você fazer isso. A dor é menor, né, de estudar três dias do que estudar 30 dias. Depois que você estudar, pelo tempo que você precisar, você vai fazer, logo depois você vai fazer algo que te deixe animado, que você goste, algo que você sinta prazer naquilo, tá? Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você goste muito de chocolate. Depois que você acabou ali de estudar, você vai e come um chocolate. Outro dia, você acaba de estudar, come um chocolate. Acaba de estudar, come um chocolate. Exemplo, tá? Pode ser qualquer uma outra coisa. O que vai acontecer ali? A sua mente vai associar o prazer do chocolate, de você ter comido o chocolate, com a ação que você fez anteriormente. Então, ela vai começar a sentir prazer, mesmo depois que você parar de comer o chocolate, a sua mente vai associar estudar com uma coisa boa. Porque, logo depois de estudar, você teve uma sensação boa. Tá certo? Tô dizendo aqui, é uma explicação simples, né, pra não entrar muito em detalhes técnicos aqui, mas basicamente é isso. Se você quiser aumentar o prazer, faça aquilo que você quer mesmo. Ah, eu tenho preguiça de fazer. Ok. Fala o que vai fazer uma vez. Faça uma vez e faça isso que eu tô te falando. Logo depois, uma coisa que vai te gerar prazer. Isso vai mudar aquilo que, como a sua mente enxerga aquilo. Então, por exemplo, se você não estuda, ah, minha mente entende que estudar é uma coisa ruim. Você vai mudar essa emoção fazendo isso que eu tô te explicando aqui. Então, assim, você aumenta o prazer. E como que você aumenta a dor de não fazer aquilo? Existem várias formas também. Mas a mais eficiente, a mais eficiente na minha visão, é comprometer-se em fazer isso. Se comprometer com alguém. E aí, o meu caso aqui mesmo, né, eu tenho a intenção, já tinha desde o ano passado, a intenção de escrever meu primeiro livro. Só que no ano passado, eu procrastinei. Eu falei, ah, eu vou fazer, eu vou fazer. Enfim, não fiz, tá? E por que não fiz? Eu não me comprometi, sabe? Eu não tava completamente engajado com aquilo. Mas aí, o que eu fiz no começo desse ano? Como esse ano é o ano realmente que eu... Falei, não, desse ano não pode passar. Eu me comprometi. Aqui no canal mesmo, se você já acompanha o canal há algum tempo, eu falei, olha, esse ano, no mais tardar no mês de julho, eu não sei quando o livro vai efetivamente sair, né? Porque é questão de editora e tudo mais. Mas a minha parte vai estar pronta, completamente pronta até o mês de julho desse ano. Eu me comprometi com outras pessoas em fazer isso. Quando eu me comprometo, a dor de eu não fazer aquilo é muito grande, sabe? Eu não consigo imaginar, por exemplo, alguém chegou... Ô, Fabrício, e aí? Você falou que ia fazer. Poxa, cara, eu não fiz e tal. E, pô, tem milhares e milhares de pessoas sabendo disso. É algo desconfortável, é algo que me traria dor. Eu seria uma pessoa sem palavra se eu não fizesse. Então, o comprometimento é algo muito poderoso pra você sair da zona de conforto. Você se comprometer mesmo em fazer, mesmo que você não tenha ideia de como fazer. A sua mente dá um jeito, tá? Tem um livro que eu gosto muito, eu já falei com você sobre ele aqui, que é o Desperte o Gigante Interior. E lá, o Tony Robbins, ele cita esse exemplo. Ele cita o exemplo de uma pessoa que quer emagrecer, ele é um grupo de mulheres, e o que elas fazem? Elas se comprometem que, se elas não perderem tantos quilos lá, em tanto tempo, elas vão comer comida de cachorro. E uma se compromete com a outra e com outras pessoas também. E aí, ela fala, olha, ela até colocava comida de cachorro perto dela, assim, pra lembrar ela. O que ela tava fazendo ali? Inserindo uma dor muito forte de não fazer aquilo. Tá certo? Espero que tenha ficado claro aqui pra você. Pra você, basicamente, então, um resumo aqui do vídeo. Se você quer se livrar da preguiça, da zona de conforto e tal, você precisa ou aumentar o prazer, ou aumentar a dor de não fazer, ou então as duas coisas, tá? Se não tiver ficado claro, ou mesmo se tiver ficado, mas você quiser se aprofundar, leia aí esse guia que eu tô mencionando pra você, o Reprograma Sua Mente. Lá você vai entender melhor como mudar qualquer comportamento que você quiser na sua vida. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se você gostou, dá um like no vídeo, deixa um comentário aqui também falando o que você achou. E, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso. Abraço e até o próximo vídeo.